Um grave acidente deixou um motociclista ferido hoje de manhã, gente, uma cena de filme. Bairro Promorar, Esquina, Itajaí, uma câmera de segurança flagrou o momento. Maressa Machado vai estar de volta e nesse local em que as imagens de dentro de uma residência foram registradas, Maressa. Calebe, exatamente aqui nesse local onde nós estamos ao vivo, inclusive, eu vou pedir para o cinegrafista mostrar aqui. Olha só, a gente pode observar que tem os destroços, tanto da moto quanto do carro, pedaço de lanterna. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã aqui no bairro Cidade Nova, entre a rua Alcides Esperidão Pereira com a Francisco Delvan. Segundo mostra ali a câmera de monitoramento, esse motociclista ele furou a preferencial e acabou atingindo o carro em cheio. A gente quer mostrar para o pessoal de casa, para eles verem, tem placa de sinalização, no caso o motociclista ele veio daquela esquina ali, não parou e seguiu aqui atingindo o carro. E sabe o que é pior, Calebe? Esse motociclista ele não tinha carteira de habilitação. A Codetran veio fazer o atendimento aqui da ocorrência e quando eles chegaram, a moto já não estava aqui no local. E isso provavelmente por ele estar errado de ter furado a preferencial e também por não possuir a carteira de habilitação. Claro que a Codetran começou a fazer as buscas e conseguiu localizar a motocicleta e vai fazer todos os procedimentos aí de praxe. Esse motociclista ele teve provavelmente uma fratura no fêmur, o SAMU fez o primeiro atendimento aqui, prestou os primeiros socorros, encaminhou ele para o atendimento médico e o motorista então do carro não teve nenhum ferimento aparente. Porém, as imagens ali mostram que o carro ficou completamente a lateral dele estragada, destruída. Então ele teve uma perda material ali bem grande, se ele não tinha seguro, o vidro da frente ficou bem quebrado. E o pior de tudo é que ele estava certo, né Calebe? E um motociclista irresponsável acabou então atingindo esse carro. E a gente conversou aqui com moradores antes de entrar ao vivo e eles falaram que esse é um problema muito frequente, muito comum aqui na região, os motociclistas não respeitam as sinalizações, andam com pressa, eles inclusive falam que isso assusta às vezes para fazer a travessia, como pedestre, então é um problema aqui da região bem complicado, Calebe. A gente não tem informações agora desse momento do estado de saúde desse motociclista, só a princípio que ele teria fraturado o fêmur. Mas aqui fica o alerta para quem dirige moto, para que tome os devidos cuidados, respeite a sinalização, porque não é só a sua vida, é a vida de outras pessoas que também estão em risco, né Calebe? Que a pessoa acaba prejudicando. Essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, então, Marissa Machado, impressionante. Coloca de novo as imagens, produção, para quem está em casa chegando agora no Balanço Geral, acompanhar o que aconteceu. Olha lá, ó, a câmera flagra, mostra, grava o momento em que ele passa a preferencial e bate na lateral do veículo. A notícia poderia ser outra. Motociclista morre após colidir contra veículo, contra carro em Itajaí. É ou não é? E se fosse uma bicicleta? E se fosse um ciclista passando por ali no local, no lugar do carro? Imagina os danos gerados, além do dano já material no veículo, se fosse uma pessoa mais vulnerável, que está atravessando a rua, a outra rua, tranquilamente, dentro de uma calçada para outra, tão atenção no trânsito. Estava tudo errado, documento errado, navio errada, velocidade errada, e agora está com a perna quebrada. Até rimou para você ver o que a irresponsabilidade gera na vida de alguém.